Eu vou fazer o Upical Leslie de novo Lalalalalala Eu amo a noite Eu acho que o próprio Arca às vezes ele pensa assim Mano, será que sou eu mesmo, velho? Que ele tem um montão de fakes, velho Tem um montão de gente que copia o Arca, tá ligado? Tem um monte de Arca com bandeira diferente, tá ligado? Joga na arma de amigos pra tu ver Isso aqui é da hora Vamo clã Mata 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 Vamo, vamo, vamo Cara, isso aqui é muito legal Eu não usei muito ela não, sabia? Todas as vezes que eu pegava a Leslie Que era uma vez e outra na vida Eu usava as outras Que? É funny É funny É funny É funny É funny Super O que é isso, cara? Gente, eu não tô entendendo Eu realmente não tô entendendo Que? Ai, montão Ele tá sem nada agora Ah, tá aí Ah, tá aí, pô Acho que os caras trollou, né? O Arca tá fazendo isso aí mesmo, mano? Um Ainda bem que ele tankou, porque ela não vai vir mesmo Um farmã Eu não acho que é o Arca não, mano Não sei, vou perguntar pra ele depois Vamo olhar o histórico depois, mano O que é o Arca não vai vir mesmo Não vai vir mesmo Não vai vir mesmo Imagina a vida Eu prefiro fazer o da jungle primeiro, velho Não prefiro o attack speed não Foco o Arca Aí, ó Tá vendo? Mano É isso aí que acontece quando a gente é YouTube, mano Aí, ó Foca o Arca aí, ó Os caras falam isso pro Arca Eu acho que não fala pra mim, mano Fala pra todo mundo, mano Vida de YouTube é difícil, mano Por que que eu vou focar o Arca, mano? Joga na moral, mano Deixa a gente jogar em paz, velho Deixa nós jogar em paz, velho Caramba, mano Galera, muito obrigado, viu A gente tá... Mano, ainda tem 700 pessoas, velho Tamo, tipo, perto do fim da live Tem 700 pessoas aí Cara, muito obrigado, galera Que tá fortalecendo a The Live, mano Oh, yeah Agora eu vou pegar meu blow Meu blow Eye blow Ai, blusão Não! Ai, pelão Faz isso, não Ui, chegou a fan tank, moleque Não consigo bater, não, velho É, vai, mano Respeita, moleque É, vai, mano Funny tank novo meta Você foca ela, ela Ela... 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 É o que eu acho, ela te foca Pronto Ornoth Oi Libera dano Tô querendo. Ah, eu tô... Aquele jogo que você pode perder feliz, mano. Preciso dar botita agora, mano. É bem botita. Não, vou fazer a bota de armadura nessa, mano. Isso não compensa não, mano. Vamos bater o farm. Show aí, base. Cozer minha voz do vento pra ficar mais rápido. Não tô querendo fazer a bota de... A bota da attack speed, não, hein. Limpa isso aqui, limpa isso aqui, ó. Caraca, tá dando dano maneiro, véi. Putz, não tem ninguém pra defender a bot? Eita, véi. Deu dano, né? Ai, que medo. Ai, que medo. Tô morto. Tô vivo. Sobrevivi. Gente, não fede esse cara, não, por favor. Não fede ele, não, né? Depois é o rabo da minha legenda que ele vai querer comer, entendeu? Não é a legenda de vocês, sabe? Que ele vai querer enrabar. Ai, ó, roubou meu brum. Roubou meu brum, mano. Vamos ver se a Odete vem aqui. Xablau, xablau, xablau. Opa, solado, hein. Vamos, clavo, vamos. Ai, tô morto. Quero pegar aquele cara lá, mano. Caralho. O cara que eu apanho no tanque, moleque. Ai, Rogerismo. Ai, ó. O que é que você tem torre? O que faz isso aqui? Ainda tô de batismo, montão, tô pegado. Rapaz, o Silvana tomou... Ai, montão! Cadê meu beck, cara? Olha lá, galera, meu beck sumiu, velho. O meu beck tá normal, mano. Que? Meu beck sumiu. Não tá aparecendo. 1500. Agora vamos testar com confronto. Ai, ai, ai. Ah, ninguém me ajudou. Acho que vou fazer fúria, mano. Acho que fúria vai combar melhor. Ai, é esse Silvana. Tipo, uma rixa, né? Ai, morreu na hora que eu dei o tiro, ó. Que azar. Tô com medo do Hell, mas no Hell é o maior problema. Calma. Não quero bater nele, não. Quero bater na outra lá. Cadê o Hell? Cara, é Lorde. Ai, moleque. Agora é onde eu brilho, mano. Aí, ó. Meu papel é esse. Bater em Lorde. Só tem dano na jungle, tá ligado? Vou botar pra cima aqui, ó. Olha aí, moleque. Ai, moleque. Que respeita, mano. Ó. Cheirão bonito. Beijo. Ah, não pegou a passiva. Quero passiva, mas tem um... Me dá item bonito. Aí, ó. Dois carros, agora pegou. Ó. Quero avançar. Nossa, eu ia avançar certinho no Hell, ó. Taca, vai. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Let's go. Ai. Ninguém sabe que eu tô aqui, hein. Ai. Ó, o Hell tá ali. Acabou de matar a Angela. Deu pra ver pelo Red. Tá levando lá. Oi. Toma. Toma. Ai, 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 ai. Tô liberando o dano, moleque. Fala pra ninguém, não. Não, deixa o Hell descobrir que a gente tá aqui, ó. Mete o pé, 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 que tá vindo um desgracinho. Ah, ele vai voltar. Ah, meu tomo. Salva, meu tomo. Não quero morrer. Não quero morrer. Não quero morrer, não. Toma. Ah, moleque. Calma, cara. Meu dano tá entrando. Eu tô sentindo o Ki do meu dano. Ó, o Redão. Tá lá, o Redão tomou. Aí, moleque. Ó. Tudo bem que é na jungle, mas ninguém precisa saber. Ai, ai, ai. Desveio mil criadores de argos. Só trabalho com torres. Agora, Leslinha. Só trabalho com o monstro da jungle. Ó o Hell ali, ó. Visão importante, meu. Ele fugiu do Baxa, sério? Não tem confronto ainda. Queria. Cadê o Hell? Montão? Montão, não esconda o Hell de mim, Montão. Não esconda o Hell de mim, Montão. Caraca, meu time foi lá na T3 dos malucos, ó. Não tem o Minion, não tem nada lá, mano. Caraca, meu time é muito louco, mano. Caramba, esse confronto tá sendo um confronto sem fim mesmo pra fazer, hein. E aí, moleque? Agora vou fazer isso aqui porque eu quero o toque-speed. É isso. Eu vou botar a cara aqui. Ih, botei. Fazer bait, né, mano? Cara, que medo, velho, esse jogo. Que medo, cara. Que medo, mano. Acho que esse cara tá baitando, mano. Ai, morri. Oh! Ei, espinta! Ah, o link! Vem na mão, caçador de realcante. Olha, a Leslie tá boladérrima, meu brother. Matar essa mina e tomar um tiro no boga. Ai, que lorde. Ai, que lorde. Ai, meu Deus do céu. Vem, Rogerão. Ajuda a nós aqui. Tá difícil. Ai, meu Deus. Vamos morrer. O Hilton chegou. Fanny Tank. Tá puxando. Me devolve. Voltar pra base. Ai, meu Deus. Não! Arca, Tank. Fanny. Não faça isso. Não leve minha base. Ai, ai, ai. Menino. Menino mal. Não. 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 Não fuja. Não fuja. Aceite a morte. Aceite a morte que eu liberei meu dano, entendeu? Eu liberei meu ki todo pra te dar dano. Agora sim. Poxa. Poxa. Ai, o mid. Não. O mid não. Não morra. Criminoso. Não fale assim, né? Fanny Tank é muito bom. Eu descobri isso quando eu fui fazer... É, é... Ai, deixa eu pegar o red. Descobri isso quando eu fui fazer... É, é... Intercâmbio. Intercâmbio. Aproveitei e fiz um bootcamp lá na... Lá na Ucrânia. Bora, clã. É a nossa hora. Agora é a nossa hora, mano. Vem. Caraca, lotou o tanque mesmo. Caramba, coptei ali! Counterei, cara. Não sabia que canterava, não. Ai. Ai, ai. Abrei! Que fanny! Tank não suportou. A Odette. Que eu não sei se era suco ou não, também não. O Hellcurt não conseguiu. O Hill não. Não foi capaz. E o John também não. Caramba. A minha Leslie, ela é real. São três vitórias seguidas. Ai, que felicidade. Caraca, M3 vai ver perseguido de Lerlinha. Ai, Muntum. Eu morri uma vez só. É real. Uma top global Leslie. Ai, eu vou virar minha Lerlinha. Eu vou virar minha Lerlinha. Caramba, Muntum. Eu estou feliz. Esse pequeno momento. Esse mínimo momento da minha vida se chama Felitrol. A partida secreta. Que felicidade. Que felicidade. Olha. 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 Muntum. Muntum. Olha. Muntum. Muntum. Olha aqui. Muntum. Olha. Muntum. Muntum. Não é skin. Não é skin. Não acredito. Olha. Não é skin. Eu não acredito. Eu não acredito. Agora preciso ver. Será que era o Arca mesmo, mano? Era o Arca mesmo. Caramba, o Arca é incrível, mano. Eu não sei quem é pior. É ele, testa o As of Metal e eu, mano. O que faz pior, mano? É o Arca mesmo, mano? Caramba, ele. 16k? Acho que é ele mesmo, mano. Eu não sei, mano. Eu acho que é ele, mano. Rapaz. Rapaz, olha só, meu Deus do céu. Rapaz, olha. Terror delas. Meu brother. Eu amo esse jogo. Eu amo esse jogo. Eu amo esse jogo.